Ei, Augusto James, Celestino Bell, Iman DZMD Baby, só me fala na cara, se esse amor tem algum jeito Eu quero perceber, eu quero entender O que eu falei, baby, nessa relação Isso já passou da traição, ilusão Oh, linda, me explica, abre o coração pra mim Oh, baby, só me fala na cara, se esse amor tem algum jeito E não me dá pra mim Oh, baby, só me fala na cara, se esse amor tem algum jeito E não me dá pra mim Baby, tu foste embora, fizeste mágoas, coração chora Jurei pra minha mãe que eu ia te amar Mas tudo passava de uma ilusão Agora eu sofro e choro por não te ter aqui pra mim Abre o coração, só quero encaixar-me ali Foram vários momentos que passamos juntos Tantas mágoas que enfrentamos E hoje estou sentindo a dor no coração Oh, baby, só me fala na cara, se esse amor tem algum jeito E não me dá pra mim E não me dá pra mim Oh, baby, só me fala na cara, se esse amor tem algum jeito E não me dá pra mim Oh, baby, só me fala na cara, se esse amor tem algum jeito E não me dá pra mim Oh, baby, só me fala na cara, se esse amor tem algum jeito E não me dá pra mim Oh, baby, só me fala na cara, se esse amor tem algum jeito E não me dá pra mim Oh, baby, só me fala na cara, se esse amor tem algum jeito E não me dá pra mim Oh, baby, só me fala na cara, se esse amor tem algum jeito E não me dá pra mim Oh, baby, só me fala na cara, se esse amor tem algum jeito E não me dá pra mim Oh, baby, só me fala na cara, se esse amor tem algum jeito E não me dá pra mim 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 A CIDADE NO BRASIL